Oi pessoal, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal Célia Fusse, é o nosso canal, né? Meu, dos bebês e de todos vocês, que estão sempre aqui participando, conversando, gravando comigo, né? Assistindo meus vídeos. Então hoje eu vim mostrar uma comprinha. Gente, na verdade eu não tinha gravado esse vídeo, só quando eu fui ver pra editar, eu gravei e deixei no celular. E depois eu gravei outro e outro e baixei no computador. Só que quando eu fui ver, eu não tinha passado esse vídeo pro computador. E o que aconteceu? Eu peguei e falei, cadê o vídeo que eu só ia editar e mandar agora pro canal, né? Aí eu falei, cadê o vídeo? Quando eu fui ver, eu não passei ele pro computador. Eu limpei minha galeria e o vídeo foi junto. Então eu tô regravando esse vídeo de novo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, tá? Comprinhas que chegou pra mim, a caixa toda embalada, né? Eu comprei na... Comprinhas do Instagram, né? Desapego. Veio aqui com meu nome. E dentro dessa caixinha, veio muita roupinha fofa, né? Então eu quero mostrar pra vocês, eu quero estar compartilhando com vocês, né? Essas roupinhas que eu comprei com os meus pequenininhos, que eu sou apaixonada pela arte reborn. Comprei com muito carinho, né? E vim mostrar pra vocês hoje, porque comprei antes de bom, né, gente? E como eu já falei, vou falar novamente. Eu não me importo, eu compro desapego, compro roupa nova, compro roupa... Desapego é roupa usadinha, pra quem não conhece, né? E como é bebê reborn, eu não me importo. Se eu gostar da nova, na loja, eu vou lá e compro. Se eu gostar do desapego, eu vejo que tá em ótimo estado. Na loja, eu também compro. Se eu gostar do desapego de amiga, eu também compro. Eu não tenho problema com isso. Se eu gostei, eu compro. Tem gente que só usa novo, mas aí é a opção de cada um, né? E não critico também, não. Não critico ninguém. Aqui eu sou tranquila. Eu aceito tudo de boa e sou bem tranquila. Bom, como eu não tive tempo de guardar, porque as roupinhas chegaram, eu gravei e pôs de volta aqui. Então, vou mostrar pra vocês. Essa caixa aqui abre do lado. E aqui, ó. Tcharam! Tem aqui as roupinhas. Vamos ver o que que vem. Mas antes de eu continuar, quero lembrar, falando pra vocês que tá tendo um sorteio no meu Instagram. Você vai lá, tá aqui a descrição. Instagram é... Arroba Célia Fussi Underline Oficial. Lá tem o... A foto oficial do sorteio. Nossa, enrolei tudo. Lá tem a foto oficial do sorteio do meu canal, que Célia Fussi, em parceria com a Cegonha na Lourdes Reborn. Falando nisso, um super beijo, né? O Deus te abençoe. E dia 26 agora vai ser o... Eu vou fazer o sorteio. Encerrar meio-dia as inscrições. E às 8 da noite sai o resultado da minha duração do sorteio, ok? Vamos lá. Vamos tirar essas pecinhas daqui. Pra tá mostrando pra vocês, né? Ela me mandou uma cartinha bem bonitinha também. Né? Eu guardei com muito carinho e agora eu não sei onde eu guardei. Né? Então, tô gravando esse vídeo também, porque daqui a pouco eu vou trabalhar, então. E eu quero falar que ela mandou este mimo pra mim. Que, claro, eu guardei pra Laurinha. Olha que coisa fofa. Olha. Deixa eu colocar assim, porque vocês não conseguem ver, né, gente? Olha que gracinha. Muito linda, né? É um brechózinho lá no Instagram. Esse Cessons Brasil. Acho que é isso. Cessons Brechó Infantil. Eu não tenho certeza. Bom, vamos começar, tá bom? Vamos lá. Primeira peça. Esse body camisa em malha jeans. Gente, olha que gostoso. Ele é muito molinho. Eu comprei pro Arthur, Nicolas, né? Esse aqui, ele tá sem etiquetinha pra ver o tamanho. Ele abre aqui embaixo. Eu adorei esse bodyzinho, gente. Ah, tem aqui o nome dele. Tem? Tem? Não, não tem etiquetinha por dentro. Mas eu amei esse bodyzinho camisa. É uma gracinha, gente. Olha. Olha. O boi teu jeans na manga, meu Deus. Olha. Que coisa mais fofa. Eu me apaixonei. Né? Comprei pensando no Arthur Nicolas. E é o tamanho dele certinho, né? Pra ele pôr com uma calça jeans. Acho que eu vou usar no Natal agora. Não sei ainda. Esse aqui, esse aqui, ele é da Carter's. Tamanho seis meses. Eu comprei pro Arthur Nicolas também. Ele é um macacão sem pé, né? Ó. Que gracinha. Mostrar aqui. Macacãozinho sem pé. Depois eu deixo uma fotinha no final do vídeo com todas as peças, tá? E ele abre atrás. Eu achei super confortável pro Arthurzinho. E cada troquinha que eu fizer de roupinha, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Esse aqui é um conjuntinho da Milon, né? Eu achei muito fofo. E provavelmente será da Camila, né? Porque a Camila é grandinha. É Milon tamanho... Ai, aqui não tá mostrando o tamanho. É uma calça capri. É uma legging. Com essa blusinha aqui, gente. Na mesma estampa. Olha isso. Que delicado. A blusinha tem brilhinha, tá vendo? Ó. Da Milon. E a calça também da Milon, peraí. Não tem tamanho. Mas eu vi que era pra dois, três meses. Então, vou na Camila. Pra Kathleen vai ficar grande. Não vai ficar legal. Então, eu pensei esse conjuntinho pra Camila. Aqui eu comprei, foram dois borezinhos da Gerber, tá? Um já tá apagadinho o nome, mas o outro não. Eu achei bem delicadinho. Provavelmente eu use... Não sei se eu uso no zero ou três meses. Eu vou usar na Kathleen. Vou pausar o vídeo porque bateram na porta, né? E as crianças tão dormindo, então... Continuando. E esses dois borezinhos aqui, eu comprei pensando na Kathleen, né? Pra ela usar. Achei muito fofinho, é da... Como eu falei, da Gerber Organic. E ele é bem delicadinho. Olha que gracinha. Aqui embaixo tem escrito Nice, né? De bolinho. Olha que fofura. Aí, eu gostei bastante. Olha que gracinha. Tá amassadinho porque tá dobrado. Depois eu vou lavar, vou passar essas pecinhas, né? E esse outro aqui de gatinho, gente. Só que esse aqui o nome já apagou. Não tem mais escrito aqui, mas ele tá perfeitinho, o bore, ó. Olha que gracinha esse borezinho. Eu achei muito fofinho. Lindo, né? Esse daqui... Esse aqui também, ele é da... Esse aqui, eu acho que quem vai usar vai ser a... Vai ser a Kathleen. Na Camila, não. Eu não vejo a Camila aqui. Mas não sei, né? Mas eu não vejo a Camila aqui. Bom, se você se dizer a três meses eu vou pôr na Kathleen, esse aqui também eu vou pôr na Kathleen. Então, eu não vejo a Camila nesse... É um body vestido, gente. Ele é da Carters, três meses. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Ai, me apaixonei. Olha isso. Vou mostrar de pertinho aqui, ó. Carters. Carters, três meses. Olha que coisa mais fofinha. Que delicadinha. Uma graça. Né? O vestidinho aqui, babadinho, ó. É bom que esses bores aqui com o vestido embutido. Eu acho muito legal. Eu acho bem diferente. Bem legal. E por último, gente, que coisa gostosa. Eu acho que cabe até no pé do Luca. Não, não cabe. Deixa eu medir aqui pelo pé da Laura. É um sapatinho. Mas vai ficar pro Leonardo. Né? No pé do Arthur não vai caber. Não sei. Vou pôr no Leonardo, vou pôr no Arthur. Ainda vou medir, gente. É um sapatinho azul. Olha que coisa mais linda. Um tenizinho. Olha, me apaixonei totalmente. Mas acho que vai ficar pro Leonardo. Porque vocês sabem, né? O Leonardo vai vir, sim, claro. Não agora, como ele ia chegar. Como estava previsto que a Nalu ia fazer pra mim. Mas vai ser outra cegueia que estará fazendo o Leonardo pra mim. Por isso que houve essa mudança total de planos, tá? Aqui, ó. Coisa mais linda, gente. Olha. Olha. O meu bebêzinho gostoso, mamãe. Bom, pessoal. Foi esse o vídeo de hoje. Aproveitar, deixa eu pegar alguém que tá aqui comigo, né? Enquanto eu tava gravando aqui. Tá aqui deitadinho do meu lado. Eu não peguei o Arthur, mas é outro bebê. E é filho. Vamos olhar um oi pro pessoal aqui, ó. Olha, gente. Quem tá aqui do meu ladinho. Olha. Mãe tem que ter cuidado pra eu pegar. Porque ele é muito pititico, gente. Ele é muito pititiquinho. Olha, eu sou muito pequenininho, né? Vou mostrar você aí de pertinho pra elas. Ó, gente. Olha quem tá aqui. O Luca. O meu príncipe lindo. Vamos arrumar a casa pra você não aparecer feio ali, né, filho? Pra você aparecer bonito lá, pra todo mundo te ver. É, gente. Tem que mostrar ele bonito, né? Falar pro cachorro muito bonito. E minha mamãe sabe que eu sou bonito. Olha. Pronto. Agora foi melhor te pegar. Olha, gente. Quem tá aqui? O Luca. Olha o Flamengo Leonardo. Esse é o Luca, gente. O meu twin B, né? Quem não sabe, eu tenho um casal de gêmeos. O twin A e o twin B. Aqui, ó. E é tão gostoso pegar ele. Gente, isso me faz tão bem. Vocês não têm noção o quanto me faz bem pegar os meus bebês. Olha a coisa linda. Não sei se vocês sabem, né? Eu sou evangélica. Graças a Jesus. Mas quando eu fico triste, porque a gente passa também por um problema. A gente é ser humano, né? Eu fico triste, primeiramente eu oro. Mas depois, que claro, que Deus entre em ação, tudo se resolve e a tristeza passa. Mas depois que eu oro, eu gosto de pegar um pouco os meus bebês. Eles me passam calma, sabe? Passam amor. Porque o neném é uma coisa delicada. O neném mesmo. É uma coisa delicada. Então, o que é um bebê reborn? O bebê reborn seria a cópia de um bebê de verdade. Então, eles não são tão gostosos, tão confortáveis. Eles me passam tanta calma, tanto amor. É que eu sinto muito por essa arte. Fala, minha mãe beija. Minha mãe beija muito eu. Fala, minha mãe beija. Porque mamãe mama muito. Mamãe é um beijo mesmo, gente. Quem quiser chamar de doida, pode chamar. Nem língua. Porque é muito gostoso você poder amar. Você poder cuidar de um bebezinho reborn. É muito bom. Né? Píncipe. E eu vou gravar troquinha deles pra vocês, tá bom, gente? Lembrando que essa semana é o último vídeo de final de ano. Deixa eu colocar ele aqui. O último vídeo de videoaula desse ano. Agora, depois, só em janeiro. Só a partir do dia 10 de janeiro. Porque eu vou dar uma folguinha, né? Também, por causa da correria do serviço, não dá pra ficar gravando as videoaulas. Porque as videoaulas que eu estou querendo fazer são elaboradas. São longas, né? Pra vocês estarem aprendendo. Então, e tem o Natal, tem o Ano Novo. E eu quero também descansar. Então, eu quero gravar vídeo só com os meus bebês. Né? Mas, vai tudo seguindo aí. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu like. Aproveita e já deixa o like aí. Quem ainda não deixou, agora que está acabando o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Você que não é inscrito, que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, tá bom? Agradeço o carinho. Espero que você tenha gostado e continue aqui conosco, tá? Meu carinho especial a todos os meus inscritos. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês moram no meu coração. Eu agradeço primeiramente a Deus pelo canal. E segundo, a vocês que estão sempre aqui comentando. Deixando o seu carinho em forma de like. E dedicando um pouquinho do seu tempo pra ver os meus vídeos. Beijo. E quem ainda não segue o Instagram dos meus bebês. É arroba Rebornes Célia Fussi. Tá bom? Passa lá. Se tem bastante fotinho, bastante novidade deles. Tchau. Um super beijo. Fiquem com Deus.